Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis, rapaziada, pra você que é novo no canal, meus manos, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo pra fortalecer, demorou bem rapaziada, e hoje é o seguinte, meus manos, trago um novo jogo aqui pra vocês, demorou, jogo de motos para Android, mano, muito, muito top, família, que se chama MX Rei do Grau, rapaziada, mano, que da hora, rapaziada. E lembrando, minha rapaziada, link pra vocês baixarem, vai estar no primeiro comentário fixado, demorou, só clicar aí embaixo e baixar, e é nóis, minha família, vamos de marcha, mano, já estamos aqui no Meduzão do Brabo, como você já pode estar vendo, tem aqui a tradução, né, você coloca qual que você quer, Brasil, inglês e espanhol, demorou, aqui as configurações você deixa do jeito que você quiser, demorou, tem gráfico ultra, médio e baixo, aí aqui o modo de jogo que você quer, acelerômetro, seta ou joystick, aí tem som e sombra, você ativa se você quiser, pode pôr, meus manos, aqui em motos, família, dá um ligue, mano, R1200, das boas, hein, aqui dá pra gente mudar a cor, ó, dá pra você colocar qualquer cor que você quiser, Tiger 900, hein, família, dá um ligue, mano, XRE300, Start, não, Fan 160, pode crer, acho que é isso mesmo, Mobizona 4 Tempo, essa daqui é brabo, hein, rapaziada, PCX, e só, meus manos, então, são quantas motos, umas, duas, três, quatro, cinco, seis, seis opções de motos, hein, rapaziada, mano, que da hora, hein, E todas dá, tipo, pra gente mudar a cor, tá ligado, ó que top, mano, ó a MOBI, muda até, tipo, a cor do escape, tá ligado, muito, muito da hora, hein, família, af, que chave, mano, e o personagem aqui eu acho que não tem como a gente mexer nele, demorou, aqui em capacete, Ah, tem sim, mano, ó, mas aí tá bloqueado, tá ligado, rapaziada, ó, as calças, tem até mochila, mano, mas só que aí eu não consigo desbloquear, capacete também tem, esse personagem aqui parece aquele, aquele personagem do Bully, mano, pra quem jogou aí das antigas, tá ligado, que da hora, mano, muito, muito top, família, então é isso, meus manos, eu acho que aqui no menuzão é isso daqui, demorou, vamos tá pegando uma motinha aqui muito, muito top pra gente tá testando, meus manos, Eu acho que vou pegar a fãzinha, hein, mano, vamos tá pegando ela azulzona, naquele modelito, e é isso, meus manos, partimos, vamos de marcha, hein, família, mano, peguei logo aí, 1200, naquele modelão, e olha a física, rapaziada, como é que tá da hora, mano, olha como é que rala a família, ó, chama, naquele modelo, o marcador do painel funciona, como vocês podem tá vendo, ele tá, tipo, com um bugzinho, mano, ele tá, tipo, vindo pra trás do personagem, tá ligado, a sombra, Mas isso não importa, meus manos, olha que da hora, família, chama, olha, a física tá suave demais, véi, cê tá doido, mano, rala, olha, jogou pra lá, jogou pra cá, chamou, rapa e maria, véi, que top, família, vamos ver essas opções aqui, ó, pé no banco, e mão pra trás, véi, olha que da hora, rapaziada, câmera também, a gente tem a primeira pessoa, né, rapa, ó, Primeira pessoa é top, hein, mano, chama, nossa, rapaziada, logo roletei, véi, eita, mano, esse daqui caiu, mano, que top, família, vamos de marcha, hein, mandar aquele pezão no banco, na R-Mili Duque, hein, chama, corte de giro também, hein, tem, ó, começa devagarzinho, e corta lá no final, hein, mano, que top, rapaziada, Jogou pra lá, jogou pra cá, chama, só levar, rapaziada, que da hora, meus manos, cê tá doido, véi, que top, mano, vamos tirar, agora vamos tá colocando os braços pra trás, hein, quero ver, hein, olha, em chama, mano, mas é que ele meio que, tipo, trava a câmera, tá ligado, mas muito, muito da hora, mano, Esse mapa aqui é bem parecido com o mapa lá do MX Motovlog, né, mano, aquele, eu acho que até o novo, mano, tá ligado, muito, muito top, véi, e o jogo, tipo, acho que não tem ainda, tá ligado, família, opção de trampo, essas paradas, acho que é mais grau, tá ligado, não tá encostando pra lá, porque é pra cá que tem a cidade, né, mano, Pô, mas o grau tá muito, muito top, rapaziada, tá bem suavinho, tá ligado, não tá aquela física toda durona, tem a malemolência dele, ó, só, tipo, pra virar, que é, que é um pouquinho embaçado, ó, que ele meio que segura um pouco, mano, não sei porquê, mas é aí, ó, chama, até que vira bem, mano, vamos aqui no aeroporto pra gente mandar aqueles grauzão puro, chama, rapaziada, Vambora, mandou pra lá, mandou pra lá, mandou pra cá, chamou, ó, chama, vamos rampar, rapaziada, jogou pra lá, chama, rapi, R250, hein, rapaziada, mano, que da hora, véi, vamos tá pegando outra moto, família, pra gente tá testando, mano, pode pá, e é isso, chama, Aquele modelinho, meus parceiros, vamos de marcha, hein, rapaziada, lançamos logo a fãzana, meus parceiros, dá um ligue, família, vambora, hein, olha que top, mano, ó o cortão da braba, Ave Maria, meus parceiros, saiu até meu elogio, rapaziada, chama, que da hora, mano, olha que top essa física, família, jogou pra lá, jogou pra cá, chama, Véi do céu, mano, essa física aqui tá sensacional, rapaziada, é só, tipo, ajustar uns detalhezinhos, tá ligado, que até, tipo, a física analógica em si tá muito boa, mano, não precisou, tipo, nem colocar a seta, tá ligado, olha isso, tá bem fluida, tá ligado, chama, Aqui já tem uma favela, rapaziada, olha que da hora, mano, favelinha pra cá, o mapa é grande, véi, eu não vou conseguir explorar tudo aqui com vocês, meus manos, Depois que vocês baixarem aí, testem aí no celular de vocês, e vem explorar, mano, porque tem muita coisa, tá ligado, eu nem sei se tem oficina, se tem as paradas, tá ligado, Mais chama, família, olha isso, mano, vamos ver a primeira pessoa dela como é que tá, hein, rapa, ó, tá da horinha, mano, chama, eita, segura, meu Deus do céu, mano, deu ruim, você tá doido, vamos mandar o pesão no banco, hein, pesão no banco dá start, meus parceiros, chama, olha, véi, que da hora, mano, Mano, essa física aqui tá, molinha, molinha demais, mano, chamou, Alô, naquele modelinho, agora é só tirar e marcha, meus parceiros, que da hora, véi, muito, muito top, meus manos, então é isso, hein, meu rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeozão, meus manos, Trouxe um novo jogo de modos aí pra vocês, demorou, jogo muito, muito top, com certeza deve tá em criação, tá ligado, ele deve ter sido aí recém-lançado, meus manos, na Play Store, pode pá, minha rapaziada, mano, gostei demais, tá ligado, O jogo tem bastante potencial, meus manos, vou tá deixando o link aqui no primeiro comentário fixado pra vocês baixar e testar no celular de vocês, pode tá deixando o feedback aqui embaixo, Acho que o feedback de vocês é muito, muito bom, hein, rapaziada, demorou, meus manos, então é isso, deixa aquele likezão, se inscreva aí abaixo pra fortalecer, é nóis, rapaziada, até o próximo vídeozão, valeu, falou e fui, meus manos, é nóis.